Olha o que vamos ter aqui hoje, o pulo do gato na cozinha, gente, olha, pão doce com leite condensado e coco. Convido vocês aqui a vir tomar esse café aqui comigo que eu fiz com muito amor e carinho com esse pão doce, viu? Espero que vocês gostem da receita de hoje que eu fiz com muito amor e carinho. Vamos lá para a nossa vinheta. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, apertar o sininho para chegar todas as notificações. Comenta nos vídeos, compartilha, viu? Falam para mim aí o que vocês acham, porque eu gosto muito de ouvir vocês aí, viu? Agora vamos lá para a nossa vinheta. Olha a vinheta. Vamos para os nossos ingredientes da nossa receita de hoje. Hoje eu vou precisar de um quilo de trigo, duas xícaras de leite, um sachê de fermento, mas você pode estar aí usando dois sachês, tá? Hoje eu vou fazer o teste com oito colheres de açúcar, uma colher rasa de sal, três ovos e duas colheres de manteiga. Hoje a nossa receita vai ser bolo... Perdão, gente, estou com o bolo na cabeça, acho que eu estou com vontade de comer. A próxima receita que eu vou fazer para vocês, que é o bolo de... o próximo bolo, né, que eu vou fazer para vocês. É bolo de iorgute. Gente, logo mais eu posso aí para vocês. Hoje a nossa receita vai ser pão doce. Divino esse pão, viu? Muito lindo. Pão doce de coco, de leite moça e coco, tá? Depois aí eu passo para vocês, quando for finalizar a receita, o leite moça e o coco. Vamos para a nossa receita. Olha, eu já aqueci aqui, tá? A manteiga e o leite. Vocês colocam o dedo que nem a gente faz para dar banho em neném, tá bom? Em bebê, tá? Vocês colocam o dedo para ver como é que está, tá? Não pode ferver, só dá uma aquecidinha, tá bom? Aí agora vocês vão colocar o fermento, tá bom? Aí você vai dar uma mexidinha, tá? Pessoa perdão aí o barulho de fundo, tá bom? Aí aqui você vai colocar os ovos, tá? Aí você vai dar uma mexida também. Não precisa mexer muito, porque depois eu vou pôr aqui na pia, né? Aí a gente vai tá dissolvando. Então o fermento vai dissolver aí perfeito depois, tá? Vocês vão colocando aqui no... Vocês vão passando aqui o ovo também. E também o açúcar. Vai mexer aos poucos também. Aí eu falo mexendo aos poucos, né? Sua massa. Seu líquido, né? Sua mistura. Para depois você começar a... Colocar o trigo. Deixa eu ver aqui o ovinho. O sal, eu deixo por último, tá? Depois que eu coloco um pouco de trigo, aí eu venho com o sal. Aí agora aqui a gente vai colocando... Deixa eu arrumar aqui direitinho. Opa! Deixa eu arrumar aqui. Olha. Agora eu vou colocando o trigo aos poucos. Por enquanto eu vou fazendo aqui com a colher, tá? Mas daqui a pouco eu vou tá colocando aqui na bancada e vou fazer na mão. Mais um pouco. Você vai usando o trigo aos pouquinhos, tá bom? E quanto menos trigo você usar no final pra... Pra você sovar a sua massa, melhor vai ficar o seu pão aí. Tá bom? Mais trigo. Opa! Ó! Tá parecendo massa de bolo, né? Desculpa, falei alto. Gente, vocês vão tá ouvindo um barulho de som atrás, porque tem um rapaz aqui que ele toca e ele tá treinando. Ó, aí você coloca mais. Tá? Eu nunca acertava fazer pão. Vai fazer, acho que dois anos. Não, mais. Mas agora eu não me recordo o tempo certo. Mas essa massa aqui, gente, nossa, dá super, super certinho, viu? Opa! Desculpa, eu peço perdão pra vocês aí. Tá? 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 Quando endurecer bem aqui... Endurecer não, quando... É isso mesmo, quando endurecer bem aqui, aí eu vou tá jogando aqui na... Na mesa, tá bom? Ó, quando vocês verem aqui já não dá mais com colher, ó. Vocês passam pra mesa. Tá, ok? Olha, por aqui, ó. Eu estou sovando, tá? Já virei ela aqui da vasilha aqui na minha bancada, na minha piva. Olha como que a massa fica. Eu não coloquei tudo de trigo, tá? Deixei um pouco de um quilo. E aí você vai colocando aos poucos na sua bancada. E aí você vai sovar, sovar. Olha, o que que é aqui o sovar? Você pega a massa, tá? Aqui, ó, cruza. Cruza pra um lado, cruza pro outro. Cruza pra um lado, cruza pro outro. Agora aqui é braço, braçal. Tá bom? E aí vai. Você usou todo o trigo? Tá pegando? Coloca mais um pouquinho de trigo nela, tá? É isso que você tem que tá fazendo aqui na sua massa. Ó, pode ver que ela tá pegando bastante, grudando bastante. Mas é porque eu acabei de colocá-la aqui. E não estou sovando, né? Eu vou começar a sovar agora. Tá? Você sova bastante aí. Quem gosta de ser bem sovado cada vez mais, né? Se os maridos tiver aí, põe os maridos aí. O meu que está trabalhando, não dá. Esse pão... Nossa, pra tomar um cafezinho. Meu Deus, se você não gosta de café, o chá, o refrio, o suco, o que você gosta. No frio, então, nossa, nem se fala. E eu vou dar uma dica pra vocês aí também. É... Referente a... Se tiver frio pra você fazer o pão. Eu gosto de fazer pão no calor. Eu vou mentir pra vocês, viu? Que é melhor. Porque aí ele, né, tem... É... Pra pegar o fermento melhor, né? Ele fica bem crescido. Mas se não tiver... Aqueça o forno de vocês um pouco. Coloca aí uns dois minutos, ou até menos ligado. E eu desliga e coloque ele lá. Fechadinho, bonitinho. É... Vocês vão gostar. Porque vai ajudar a crescer bem. Ou no cantinho aí, onde fica bem. Não esquece o pão lá, tá? Não esquece. Ou aonde... É... Seja bem quentinho aí, na sua casa. Você sabe a que é... Que é... Que é quente, né? E é isso aqui, tá? A questão de sovar. Vou sovar bem aqui. E eu volto aqui. Olha. Voltei aqui pra vocês verem, ó. Meu trigo aqui o tantinho que ainda tem ainda, tá? E aí você pega assim, ó. Um tanto. Um pouco, gente. Quanto menos vocês usarem. Melhor é. E olha aqui a minha massa aqui, ó. Tá vendo? Já sovei bastante ela, tá? Ó. Bastante. Ela já tá bem já solta aqui, tá? Não tá mais grudando que nem estava. E aqui, ó. Ó. Tá vendo? Vocês podem estar fazendo dessa forma também. Não precisa ser só daquela. Ela não está mais grudando lá embaixo. Muito pouco. Vou sovar ela mais um pouquinho. Continuar aqui. E eu faço, eu não monto os pães, os pães depois. Eu monto ele antes. Antes de deixar aí uma hora aí. Aí quando você ver que dobrou a sua massa. Tá? Ó. Vou arrumar aqui bonitinho. Sovar mais um pouquinho. Olha essa massa. Ó. Tá vendo? Ó. Só com um. Um sachezinho apenas de fermento seco. Ela já tá desse jeito. E tem aqui, ó. Vai fazer dez minutos que eu tô aqui nesse processo. De. Solvar. Ou você solva assim, ó. Como se fosse um X aqui pegando ela. Ou se não você solva. Olha só. Mais um pouquinho. Ou se não você solva. Assim, ó. Você coloca ela na sua frente. E vamos que vá. Lembrando que quanto mais você sovar. Mais gostoso vai ficar o seu pão. Tá? Vamos fazer atividade física. Pra queimar as nossas calorias. Então, depois a gente tá tranquila pra comer o pão. Tá bom? Tá bom? Olha lá. Eu não tô passando trigo nenhum aqui, ó. Olha como ela tá solta. Só. Vocês tão vendo? Olha lá. Olha lá. Vou arrumar aqui. E a gente volta. Olha. Aqui foi a minha massa. Tá? Solvei, solvei, solvei. Ok. Tá aqui. Agora, faz aí uma... Deixa ela bem assim, arrumadinha, ó. Pra gente poder cortar ela. Eu vou dividir a minha em três, tá? Vou fazer três pães. Mas se vocês quiserem fazer aí mais pães. Ou pequenas bolinhas, pequenos pães. Aí vocês... Aí fica a critério de vocês. Eu vou passar aqui o que eu faço aqui, tá? Eu não espero... Que nem eu tinha comentado antes. Eu não espero a... Eu... Eu não espero ela crescer, tá? Eu já deixo arrumadinha. Aqui eu venho, ó. Eu vou cortar em três. Aí vocês cortam do jeito que vocês... Uma travessa. Não precisam estar... Eu não passo ovo. Eu não passo nada. Bem simples mesmo. Tá? Aí eu vou ficar colocando aqui. Vou deixar só uma aqui. Uma desaberta. Depois... Agora sim, ali ela tá pronta. Eu vou fazer com as outras aqui. Tá? Mesmo processo. Mas se você não quiser fazer assim... Faz umas bolinhas. Né? Às vezes eu faço umas bolinhas inversas. Coloco na forma de anel. Eu coloco... Pega a forma de anel. Aquela de pudim. E aí eu faço as bolinhas. E coloco dentro. Uma deitada em um pé. Entendeu? Às vezes eu faço isso. Essa ela vai sair mais fininha, ó. Por quê? E que isso seja uma menorzinha, ó. Tá? Aí você corta bonitinho. Arruma. Opa! Não cortei. Bonitinho, mas... Ela vai ficar maravilhosa. Maravilhosa. E... Vamos lá... Trançar a nossa... A nossa massinha de novo. Apertou aqui embaixo na ponta. Juntou ela de novo. Pronto. Nossa trança aí. Está feita. Tá? Que nem trança de cabelo. Ok? Vou pôr ela aqui, ó. E vou arrumar essa mais pra lá. A mesma coisa eu vou fazer com essa aqui. Vou fazer com essa. E aí, depois, eu vou mostrar pra vocês. Cobrir e aquecer. Pra assar, depois de uma hora. Olha aí, meus três pães. Agora, já eles trançadinho, armadinho. Vocês cobre aí com uma toalha, tá? Bem coberto e deixa ele como se fosse em uma manjedoura, tá? Eu vou estar colocando ele lá fora no sol. Mas você pode estar fazendo daquele jeito lá que eu comentei com vocês. Aí, vocês fecham assim, ó. Ó. Está vendo arrumadinho aqui? Deixa tudo pra baixo, ó. Ó. Bem bonitinho, ó. Fazem aí uma casinha aí, ó. Eu estou mostrando assim, ó. Só pra vocês estarem vendo aí como que eu faço, tá? Vocês colocam bem por debaixo, assim, ó. Pra ficar bem abafado lá dentro. Bem quentinho. Bem cobertinho mesmo. Tá bom? É isso aqui que eu faço. Ok? Agora, a gente deixa lá uma hora. Ou até crescer os seus pães. Dobrar. E aí, a gente leva pra assar. No meu forno aqui, daí meia hora, quarenta minutos. Vai depender aí do seu forno. Aí, eu volto com vocês aí. Olha aí a massa, tá? Já tem já quase uma hora. Cinquenta minutos e pouco. A minha massa já dobrou. Agora, eu vou levar ao forno. Tá? Você viu que eu faço ela e deixo ela crescer, né? Aí, depois que eu vou com ela pro forno. Muita gente faz o inverso. Deixa a massa crescer e monta pra depois assar. Eu já deixo aí. Montadinha já. Agora, é só ir pro forno uns quarenta minutos. Ok? Então, aqui em casa, vamos terminar. E cheirinho de café também, gente. Maravilhoso, viu? Façam esse pãozinho, porque vocês não vão se arrepender. Agora, vocês têm um pincel aí em casa. Pega um pouco de leite moça. Eu não tenho pincel, vai ser na colher. Tá? E aí, vocês começam a passar no pão de vocês. Assim que vocês tirarem do forno. Ó. Deixa eu ver se eu consigo pegar melhor aqui. Eu vou tentar jogar um pouco aqui em cima, ó. Peraí. Ó. Do pão mesmo, ó. E aí, depois eu vou e arrumo com uma colher. Tá bom? Ó. Tá vendo? Tá balançando, porque é eu mesmo que estou gravando, tá? Aí, agora, você vem, ó. Bonitinho. E você passa a colher nele, tá? Eita, cheiro bom, gente. Tá? Cheiro aqui maravilhoso. Vou fazer todo esse processo nele. Com a colher bem passada. Se você também não gosta de leite moça, não quer assim, joga um pouquinho, passa um pouquinho de manteiga. Ó eu, gente. Joga. Passa um pouco de manteiga, né? Por cima vai ficar maravilhoso. Se quiser pôr o coco por cima também coloca, tá bom? Eu não tenho pincel. Você já viu aquele ditado? A gente tem que se virar com o que a gente tem, não é verdade? Mas aqui, ó. Depois de feito isso aqui, ó. Olha lá, ó. Que delícia, ó. Ó. Será que tem tempo ruim aqui? Nessa receita? Ó. Eu vou terminar aqui, vou finalizar, ó. E aí eu volto com vocês. Façam porque o cheirinho tá maravilhoso. Olha, convido vocês a vir tomar esse café aqui comigo. Olha que coisa mais lindezinha, minha orquídea, meus pães, o cheirinho na casa de café. Olha, gente, deu três pães, tá? Aqui tem dois. E olha aqui o outro. E é bem simples, gente, se viu? Poucos ingredientes, pouca coisa. E fica essa estupidamente maravilhosa esse pão. Hum, ele tá quentinho. Nossa. Vou ver se eu consigo cortar aqui porque eu estou gravando e ao mesmo tempo falando com vocês. E vou ver se eu corto aqui o pão. Ó. Ó. Olha essa leveza. Ó. Vamos melhorar aqui, ó. Ó. Tá vendo, gente? Hum. Que maravilha. Façam aí porque vocês não vão se arrepender, viu? Convido vocês a vir aqui. Opa. Pera aí só um minutinho. Coloquei o dedo na câmera aí, perdão. Olha aqui, eu convido vocês aqui, ó. Ah, vem tomar esse café aqui. Ó. Ó. Olá. Vamos tomar um cafézinho com esse pão maravilhoso. Essa foi a receita de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Viu? Espero que vocês tenham gostado. Façam aí pra um cafézinho de vocês. Tá? Vocês não vão se arrepender. Macio, fofinho, saboroso. Esse coque, esse leite condensado deixa maravilhoso esse pão doce. Tchau, tchau, gente. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.